Fala meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Meus amigos, hoje, domingão, estamos aqui na Praia de Dramatai. Hoje é dia 12 e a 0. Vou mostrar pra vocês aqui que ainda não chegamos no verão, mas o pessoal já tá vindo preso pra praia. Segue comigo aí hoje o vídeo aí, vamos mostrar bastante coisa aqui hoje. Tchau, tchau. Pessoal se divertindo aqui na quadra de basquete. Pessoal, essa orla aqui foi toda renovada. Pessoal, vem até de combis homer. Show de bola. Muito lazer. Tchau. 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 Meus amigos, esse é o condomínio edifício quebra margem. Capacidade para mil veraniças. Pessoal, construído na década de 60. Contém 268 apartamentos. o pessoal se divertindo no vôlei. É coisa chique aqui, pessoal. Tchau. 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 Meus amigos, praia de Tramandaí Lutada Meus amigos, praia de Tramanda E aí galera, pra quem gosta de um skate Praça de Skate hoje tá lotada Divertimento garantido Olha o Matheus Explore ali Divertimento garantido Divertimento garantido Divertimento garantido Divertimento garantido Tchau, tchau 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 Meus amigos Pensa Que água gostosa Aqui está Aí pessoal Vocês que Já faz tempo Que não dá uma molhada Uma salgada no couro Tá bom demais Aqui hein Muitas pessoas na praia hoje Nem chegou o verão ainda Tchau Tchau. Meus amigos, estou testando aqui o gimbal, estabilizador para celular, levando um baile aqui meus amigos. Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, foi bem rápido aí. Dando uma volta aqui na praia de Tramandaí. Meus amigos, muito obrigado aí por todos vocês que ficaram comigo aí até agora. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Agradecer mais uma vez aí os amigos que estão chegando aí novo aí no canal. Muito obrigado aí por apoiar o canal do marinheiro aí meus amigos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aí se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.